Oi gente, olá amigos telespectadores, estamos iniciando mais um programa de ciência cultural e é para você, é claro que é para você que nos dá essa alegria e a honra desta sua audiência que estamos iniciando mais um programa, trazendo nossos valores culturais, nossos talentos e hoje nós estamos trazendo mais uma participação especial, passou por aqui, agradou, foi feito o convite está aqui de volta cantando com a gente, essa grande cantora, Edna Varela Hoje quando me olhou, entendeu enfim Foi para você alguém, que sonhei pra mim Mas só eu me entreguei nessa relação Por amor me dediquei, mas foi tudo em vão Acredito que ninguém vai te amar assim Tanto anulei meus sonhos para os seus vivos E a sua indiferença em troca receber Pensou que era tudo um anel e um teto Que podia me tratar feito um objeto Só agora percebeu que acaba de perder Hoje você sente o medo de ficar sozinho Implorou perdão Pude até tocar meu corpo Mas não consegui tocar meu coração Hoje declarou amor E suas promessas de novo E suas promessas de novo jurou Nada que fizer irá reconstruir O que desmoronou Como uma planta é feito o amor Tem que ser regraita pra sobreviver Dia a pastinha é que essa plantinha irá florescer Mas se ela esquecida no canto qualquer Puxa, perde a vida e o que mais tiver Seja como for, assim é o amor Dentro da mulher Hoje declarou amor E suas promessas de novo jurou Nada que fizer irá reconstruir O que desmoronou Como uma planta é feito o amor Tem que ser regraita pra sobreviver Dia a pastinha é que essa plantinha irá florescer Mas se ela esquecida no canto qualquer Puxa, perde a vida e o que mais tiver Seja como for, assim é o amor Dentro da mulher Seja como for, assim é o amor Dentro da mulher Aí, Edna Varela, no programa Essência Cultural Seja bem-vinda mais uma vez no programa, Edna Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de volta Com vocês, né? Como é que está o trabalho? O disco, como é que está o trabalho? As apresentações? A gente começou agora, esse CD é novo, tem seis meses, né? Meu primeiro trabalho, ainda sou desconhecida aí do mercado Mas o grande sucesso já é ter gravado Graças a Deus Olha, com essa interpretação, essa voz bonita É claro que não vai ter nenhum problema Eu tenho certeza e tenho fé naquela de cima Porque tudo que é bom tem que ter seguimento Eu quero aproveitar a presença da Edna Varela Para me mandar um abraço lá para Marlene Silva Marlene Fernandes A Isa Leles Antônia A Toninha Helena Souza Cunha Nossa companheira Nossa participação Aqui no programa Essência Cultural Para Marilda Fernandes O Ariovaldo O professor E a esposa Cleusa A senhora Alda Alves E o filho Leonardo Vinícius Também a esposa Flávia Cristina O Carlos Vieira Lá do supermercado MG Também para o sargento Fábio Lá do corpo de bombeiro Dos bombeiros de Araguari E toda a corporação do corpo de bombeiro E polícia militar E ainda da polícia civil Pessoa que trabalha Para manter a ordem e o sossego Público da nossa cidade E os bombeiros que trabalham Na salvação de tanta gente Quantos problemas é resolvido aí Através do serviço do corpo de bombeiro de Araguari Parabéns para você E o nosso muito obrigado Por tudo que você faz por nós E vamos aproveitar a Edna Varela Cantando bonito no programa Essência Cultural Vamos cantar mais Tem mais dessas aí Vamos trazer Edna Varela de novo Cantando no Essência Cultural Não me telefone, não fale seu nome Porque eu não te quero Não marque encontro, não fique no ponto Porque eu não te espero Não quero mais nada A porta tá fechada, não vou mais abrir Já criei coragem Vou comprar passagem pra você partir Que loucura, que loucura Que loucura, faça o que quiser Que eu não sou mulher pra sua aventura Que loucura, que loucura Faça o que quiser Que eu não sou mulher pra sua aventura Sai da minha vida Já não há mais saída Procure o seu rumo Não vou estranhar O tempo vai passar Logo me acostumo Viva do seu jeito Vá fazer despeito pra quem merecer Nunca mais me iludo Vou fazer de tudo pra te esquecer Que loucura, que loucura Faça o que quiser Que eu não sou mulher pra sua aventura Que loucura, que loucura Faça o que quiser Que eu não sou mulher pra sua aventura Sai da minha vida Não há mais saída Procure o seu rumo Não vou estranhar O tempo vai passar Logo me acostumo Viva do seu jeito Vá fazer despeito pra quem merecer Nunca mais me iludo Vou fazer de tudo pra te esquecer Que loucura Que loucura, que loucura Faça o que quiser Que eu não sou mulher pra sua aventura Que loucura, que loucura Faça o que quiser Que eu não sou mulher pra sua aventura Que loucura, que loucura Faça o que quiser Que eu não sou mulher pra sua aventura Que loucura, que loucura Faça o que quiser que eu não sou mulher pra sua aventura Minha terra querida, meu primeiro amor Minha fonte de vida, terra do Criador Onde está riozinho que eu brincava em criança Manto de passarinho, minha eterna lembrança Ai que vontade de andar pelos campos Mostrar pra saudade o quanto eu te amo Ai que vontade de andar pelos campos Mostrar pra saudade o quanto eu te amo Não me sai da lembrança A igrejinha da praça Nos finais de semana Com uma mãe eu rezava Oh cidade querida Que seu povo conduz Sua gente amiga Terra de Santa Cruz Ai que vontade de andar pelos campos Mostrar pra saudade o quanto eu te amo Ai que vontade de andar pelos campos Mostrar pra saudade o quanto eu te amo Ai que vontade de andar pelos campos Mostrar pra saudade o quanto eu te amo Ai que vontade de andar pelos campos Ai grande interpretação Edna Varela Música bonita De quem é essa? Inclusive você é desde a primeira Flor e Mulher Bom, Flor e Mulher é uma música da Leca Bernal Essa grande compositora paulista Tem duas músicas dela no CD Flor e Mulher e um lindo hino chamado Quando Ele Fala A segunda música que loucura é do compositor Batista dos Santos Lá da cidade de Itu E essa música maravilhosa É do compositor Guiro Cardoso e Nairton Que é o Santinho Roberto Cardoso Grande advogado lá de São Paulo Ele fez essa música em homenagem A cidade de Santa Cruz da Conceição E um dia eu coloquei o CD dele Pra tocar na minha rádio E cantei o refrão junto Ele tava ouvindo a minha rádio E falou, não, eu quero que você grave essa música E coloque essa música no seu CD E foi o que a gente fez E ele teve a sorte e a felicidade de ter dito isso pra você Ficou linda É praticamente um hino da cidade de Santa Cruz Minha terra querida Olha, eu quero aproveitar a presença da Edna Pra me mandar um abraço Pra nossos companheiros Vocês, telespectadores Você que tá sempre junto com a gente Nos dando essa condição E essa força pra continuar Porque nós estamos aí adentrando o quinto ano do programa Um programa que começou Pra matar uma ansiedade De mostrar nossos talentos Nossos valores culturais E estendeu, graças a Deus A exemplo de Edna Varela Nós tivemos aqui no programa No decorrer desses Vai completando cinco anos Perla, Fátima Leão Odair e Odilon A Dulce Lima A Irene E a Iara E tantos outros Que nós tivemos aqui Zé Mulato e Cassiano São vários E hoje Pra nossa alegria Nossa felicidade Uma interpretação magnífica Com essa qualidade E trazendo um repertório De muita qualidade também Eu quero mandar um abraço aí Para os funcionários da loja A Mineira O Valdezir O Wellington O César Antônio O Luiz Antônio O Rafael O Daniel Também A Edna Mar A Lucirley A Quileida A Silvânia E a Daiane Um abraço também Para o pessoal lá da Agropaiva O Paulo Paiva O Márcio A Mônica O Tatu E todos os outros O Nilton da Casa da Picanha Senhor Nilton O nosso carinho todo especial Djalma Você aí da louça dada O nosso carinho todo especial Roberto Cury Vamos cantar mais Edna Mas vamos deixar Vamos cantar mais uma música Vamos fechar nosso bloco aqui Com mais uma música Mas deixa aí O seu telefone para contato O Face Como é que faz Para entrar em contato Com a Edna Varela É Meu DDD é 12 Eu sou de São José dos Campos 988901973 WhatsApp também Ou então é só colocar lá Simples Colocou no Google Edna Varela Aparece em Facebook Aparece tudo lá Para vocês Edna Varela Esse talento indiscutível Vamos cantar mais Vamos cantar Tem mais uma aí De quem Essa música Que eu vou cantar É do produtor do CD Ela se chama Destino Rodrigo de Giorgio Que fez essa música É um hino maravilhoso Você pode encontrar Jesus Depois de você morrer Você pode encontrar Um familiar E você vai abraçar Uma pessoa amada E caminhando nesse jardim aí Que é o nosso destino Vamos lá Destino Edna Varela Caminhando contra o vento Num jardim tão lindo Brisas pelo ar E viajar E viajar Vou seguindo sempre A luz brilhar Nesse sol a me guiar A trilhar nosso destino Céu azul e azul Céu azul e azul Traste-se mar O que eu quero é te encontrar Pra mostrar quanto te amo Caminhando contra o vento Caminhando contra o vento Num jardim tão lindo Brisas pelo ar Brisas pelo ar Brisas pelo ar Soprando amor E sentimentos Onde os pássaros vivem Sempre a cantar Nesse caminho de sonhos Eu quero andar E quando eu te encontrar Só quero te abraçar Mostrar Mostrar o meu amor Pra sempre viajar Vou seguindo sempre A luz brilhar Nesse sol a me guiar A trilhar nosso destino Céu azul e azul Céu azul e azul Traste-se mar O que eu quero é te encontrar Pra mostrar quanto te amo Vou seguindo sempre A luz brilhar Nesse sol a me guiar A trilhar nosso destino Céu azul e azul Céu azul e azul Traste-se mar O que eu quero é te encontrar Pra mostrar quanto te amo 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 Legenda Adriana Zanotto